Curso de inglês no primeiro link na descrição. Eu falo de pessoas e falo, eu sou do J.D.M. Marketing e gostaria de comprar alguns pens. Não é muito profissional. Não é um bom trabalho. Eu não recomendo isso para ninguém. Você não tem nenhum pensão? Não, não. Eu não fiz muito bem. Eu fiz isso por duas semanas e eu estava fora de lá.